Se estivesse vivo, Brizola completaria 100 anos neste 22 de janeiro de 2002. Que falta que ele faz. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar nada para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Obrigado. Nós vamos quebrar a resistência das elites. Leonel de Moura Brizola. Talvez os mais novos nem saibam ao certo quem foi este brasileiro. Único a ser governador por dois estados diferentes. Rio Grande do Sul, no final da década de 1950. E no Rio de Janeiro, por duas vezes, no início da década de 1980 e no início da década de 1990. Quando eu comecei a me interessar de verdade por política, Brizola já estava no final de sua trajetória. Ele faleceu em junho de 2004. Mas o pouco que vi de sua atuação me despertava respeito por suas falas simplicadas e diretas ao ponto. Depois busquei ler um pouco mais sobre a trajetória política deste gaúcho tão importante para o Brasil. Muito mais importante que o crédito que lhe dão. Fosse o Brasil um país que louvasse seus heróis, todas as capitais brasileiras, pelo menos as capitais, teriam praças e avenidas com seu nome. Brizola, ainda governador do Rio Grande do Sul, lá para o final da década de 1950, início da década de 1960, decidiu que empresas estrangeiras instaladas lá não iriam mais explorar a riqueza do povo gaúcho. Ele encampou a Companhia de Energia Elétrica Rio Grandense, na época da multinacional Bond & Chair, e a Companhia Telefônica Rio Grandense, de propriedade da internacional Telephone & Telegraph. Encampar é o termo gaúcho e penso que só eles usam essa palavra para extratização. Ele fez isso dentro da lei, pois descobriu uma brecha na legislação brasileira para fazer isso. Se não me engano, ele comprou por um cruzeiro as empresas. Vamos quebrar a resistência das elites. Mas não é esse o ato que mais me chama a atenção do mandato de Brizola como governador do Rio Grande do Sul. O golpe de 1964 teria ocorrido em 1961, não fosse por Brizola. Após a renúncia de Jânio Quadros, as elites nacionais não queriam que João Goulart ou Jânio tomasse posse. Jânio, que inclusive era cunhado de Brizola. Na época, presidente e vice eram eleitos separadamente. E Jânio era mais à esquerda que Jânio Quadros. Jânio estava na China e teve dificuldade até para retornar ao país. O que Brizola fez? Mobilizou as polícias gaúchas e até os batalhões e as forças armadas no Estado. Pegou a estrutura de uma rádio local e a levou para o Palácio Piratini, o Palácio do Governo. Iniciou a campanha da legalidade. De lá, começou a discursar contra o golpe que seria dado em jogo lá. Literalmente, Brizola impediu um golpe de Estado no Gogol. Hoje é fácil falar para o Brasil inteiro graças à internet. Naquela época havia apenas um rádio. E olhe lá. Para entender mais sobre os bastidores daquilo tudo, eu sugiro a leitura do livro Golpe Derrotado, de Flávio Tavares. É esse livro aqui. Aqui tem os bastidores de todo aquele acontecimento da rádio legalidade. É um livro fantástico. Após o golpe civil militar de 64, já eleito deputado federal pelo Estado da Guanabara, naquela época havia essa divisão na cidade do Rio de Janeiro, Brizola foi exilado do país e migrou para o Uruguai. De lá foi para os Estados Unidos e depois para Portugal. Em Portugal, ele tentou remontar o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era ao qual ele era filiado e que era a legenda de Getúlio Vargas. Mas a ditadura o impediu de fazer isso. Gouberi de Couto e Silva, cabeça pensante na segunda metade da ditadura civil-militar, mesmo o país já em processo de abertura, deu a legenda para a ejaputada Ivete Vargas, aliada do regime. E o que aconteceu com o PTB, Alberto Jefferson e companhia, a gente está vendo aí o que aconteceu. Daí, Brizola cria o PDT. A flor no símbolo do partido se remete à Revolução dos Cravos, de Portugal. Movimento que libertou aquele país da ditadura de Salazar. Vamos quebrar a resistência das elites. Chega a 1979 e a primeira eleição presidencial livre e direta em mais de 20 anos. Brizola concorreu. As elites nacionais tinham pavor da possibilidade de Brizola ser eleito presidente. Até então, ele era considerado a principal liderança da esquerda brasileira. Inclusive, ele era mais crescido que Lula, pois o PT não tinha nem 10 anos de criado. Naturalmente, houve aquela disputa de espaço com o petista, o que é normal. Mas acabou que Lula foi para o segundo turno contra Fernando Collor, o candidato da imprensa, que naquela época tinha bem mais poder de manipulação que hoje. Não que não tenha mais, mas em 1989 era muito maior. E Brizola apoiou Lula no segundo turno. Nove anos depois, essa seria a dupla que disputaria a eleição presidencial, mas que acabou derrotada por FHC no primeiro turno. O Tucano se reelegeu naquele ano. E confesso, eu votei em FHC naquela eleição, foi o meu primeiro voto para presidente. Vamos quebrar a resistência das elites. Mas voltando um pouco no tempo, Brizola fez o que até hoje poucos ou ninguém mais conseguiu fazer. Um direito de resposta no Jornal Nacional. Quem nunca viu Cid Moreira chamar Alberto Marinho de senil na bancada do JN? O link está na descrição desse vídeo. E se você acha que o Jornal Nacional tem influência agora, imagine como era em 1984. Mas e nos dias atuais, como Brizola estaria agindo de tudo o que está ocorrendo no Brasil? Bom, não tenho como mudar a certeza, mas eu acho que ele estaria na linha de frente pela garantia da democracia, para montar uma frente ampla, para derrotar esse fascismo à brasileira e devolver, garantir e ampliar direitos aos trabalhadores. Brizola, com certeza, faria inúmeras críticas a seus aliados, como sempre os fez, mas sempre se manteria do lado certo e entenderia que eles são aliados. Brizola era ácido, e como a gente fala aqui em Alagoas, caceteiro, mas não dava pancada à toa, era algo certeiro, uma linguagem que ofendia o pessoal do topo da pirâmide social no Brasil. E que falta que faz um Brizola agora, não é? Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, e espalhe o vídeo, para que a gente consiga chegar a mais pessoas. E uns comentários, só não vale xingar, é falar da minha do povo. Grande abraço.